Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e hoje eu vou fazer com vocês essa receitinha super fácil de preparar, é feita no liquidificador, você não tem trabalho nenhum e olha que delícia que fica, gente, é um bolo de fubá cremosíssimo, muito gostoso e que eu tenho certeza que todos aí na sua casa vão gostar. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar da receitinha, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia? Vamos começar colocando aqui em um recipiente meia xícara de coco ralado e vamos acrescentar uma colher de sopa de canela em pó. Agora vamos misturar muito bem e vamos deixar reservada essa mistura aqui de coco ralado e canela. Agora aqui no liquidificador vamos colocar quatro ovos inteiros, três xícaras de leite, as minhas xícaras são de 200 ml, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, duas xícaras de açúcar, uma xícara de fubá, meia xícara de farinha de trigo, 50 gramas de queijo parmesão ralado e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Agora vamos bater tudo aproximadamente uns dois minutinhos até que fique bem homogêneo. Agora vamos transferir essa mistura para uma forma untada com manteiga ou margarina e enfarinhada com fubá. A medida dessa forma vai estar aqui na descrição do vídeo junto com a lista de ingredientes. Agora aqui ó, nós vamos pegar aquela misturinha de coco com canela que fizemos no começo, deixamos reservado e vamos espalhar aqui por cima. Agora vamos levar para o forno pré-aquecido, o forno tem que estar quente, tá? É 180 graus, aproximadamente 50 minutos ou até que fique bem douradinho e comece a desgrudar das bordas. Até logo! Olha só, acabei de retirar o bolo do forno, olha essa crostinha que se formou aqui em cima, gente, uma delícia! Agora eu vou esperar ele esfriar e aí eu vou vir tirando um pedaço para mostrar para vocês como ficou. Até logo! Então o bolo já esfriou, eu já cortei aqui para mostrar para vocês como que ele fica por dentro. Eu salpiquei mais um pouquinho de coco ralado, bem pouquinho, mas é opcional. Olha só, gente, esse bolo é uma delícia! Olha que maravilha! Ele fica cremoso nessa parte que vocês estão vendo aqui, ó, e aqui ele fica bem fofinho. Muito bom! Vale muito a pena você fazer que eu tenho certeza que todos aí na sua casa vão gostar muito. Se você gostou dessa receitinha, desse vídeo, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!